Ah, galera, eu sou o Garramance e eu tava muito triste porque ninguém tá deixando like nos meus vídeos. Eu acho que... é... eu estou pensando em desistir de tudo e... Que merda de nome, hein? Que merda de nome, Garramance! Todo mundo me zoa e me humilha. Deixa o like, pessoal, pra eu ficar mais feliz, eu estou muito chateado. É, bom vídeo pra vocês. Eu sou o Sonic e hoje nós vamos fazer uma aventura super legal, galera. Vai ser o Thomas o Trem versus o Super Hyper Mega Blaster Helicóptero. Eu quero só ver o que vai rolar, galera, porque nós já tentamos derrotar o Thomas o Trem com super-heróis, com vários heróis e tal, com... Pô, a Homem-Aranha salvou a Arlequina do Thomas, já teve várias aventuras. Os PJ Masks já foram atropelados pelo Thomas. Então, tipo, cara, agora tá na hora da gente fazer uma parada extraordinária. Que é trazer um helicóptero, uma metralhadora, ponto 50, atirando no Thomas o Trem, pra gente ver se a gente consegue finalmente destruir esse maldito. Então, se você tá ansioso pra ver o que vai acontecer, assiste o vídeo até o final. Ai, peraí, quem é esse maluco que tá aqui na minha frente justamente agora? Eu nem chamei ninguém pra vir aqui, eu tava falando com a galera. Qual foi, meu irmão? Seu gangsta? Qual é? Gangsta, garoto, você falou ponto 50. Exatamente. Não, né? Ah, ih, ele é meditador. Galera, quem será que é esse cara? Ele parece que tem a voz de um amigo meu por aí. Olha só, eu vou pular desse prédio aqui antes de vocês deixarem o like. E... Uou, vamos lá, galera. Vou pular desse prédio aqui e lá embaixo eu vou encontrar o Homem-Aranha. Uhul, deixa o like aí, pessoal. Olha a queda, olha a queda, olha a queda. Uou, nossa senhora, Sonic pegou firme. Tá, agora a gente tem que procurar o Homem-Aranha porque é ele que vai desenrolar o helicóptero pra gente. Eu tinha falado pra ele, Homem-Aranha, você por acaso, agora que você tá trabalhando de policial, porque caso vocês não tenham assistido aos últimos vídeos do canal, tem um vídeo que o Homem-Aranha se tornou um policial e tá muito legal. Eu vou deixar aqui no card agora pra vocês, tá? Então ele se tornou um policial e agora ele tem acesso a algumas coisas que antes ele não tinha, né? Então ele falou que tem acesso a helicópteros e eu quero saber aqui, cadê o helicóptero? Homem-Aranha, cadê você, meu? Olha, o Homem-Aranha tá aqui. Olá, garota! Homem-Aranha aqui presente. Ai, não me encosta. E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Homem-Aranha. É assim que você tem que falar, Otá? E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Homem-Aranha. E hoje nós iremos comer a paçoca. Galera, olha só. Pra quem não conhece o canal do Homem-Aranha, eu vou deixar no e-card aí também pra vocês conhecerem. É um canalzinho lá que é de um amigo meu. Enfim. Homem-Aranha, você, por acaso, tem um helicóptero aí? Que isso, Homem-Aranha? Para com isso, Homem-Aranha. Para! É vilã. Você não falou que eu sou policial, então eu acabo com vilãs. Ela não é vilã. Vou ter que salvar essa mulher, cara. Levanta, minha tia. Levanta. Pronto. A arma do Sonic não funciona mais. Olha só, Homem-Aranha. Você desenrola o helicóptero aí pra gente, a gente tem que ir atrás do Thomas o trem o mais rápido possível. É claro, mas como que você vai acabar com um trem com um helicóptero? Ué, o helicóptero tem que ter armas, né? Interessante. Não pode ser o helicóptero da Sky da Patrulha Canina, porque ela tá usando em uma aventura. Tem que ser outro. Eu já ia te trollar, eu já ia te trollar. Vamos pegar esse veículo aqui e eu vou te levar pra Forte Zancudo. Pra Forte Zancudo? Mas lá só tem o helicóptero da Sky. Ah, mas o pai aqui conhece outro helicóptero. Ah, entendi. Eu acho que o Forte Zancudo é muito longe. A gente poderia vir aqui, ó, nesse heliponto que está por aqui por perto, seu otário. Marquei. Tá bom, já que é você que decide as coisas, né? Uou! Galera, o carro do Homem-Aranha é um carro voador. Nossa, que loucura. Homem-Aranha. Uou! Olha só. Olha. Quando a gente rompe o espaço-tempo, nós aparecemos onde queremos. Que legal. Beleza. Ah, é por aqui onde ficam os helicópteros. Agora, cadê? Nós saímos na mesma hora. O helicóptero e um helicóptero com velas é um helicóptero da moda antiga. Homem-Aranha. Burrinho. É aqui, rapaz. Eu sou burrinho. Você que... Toma! Ah! Passou por cima de mim. Agora você vai ter que vir aqui com suas teias, seu vacilão. Volta. Volta. Vou preparar o helicóptero. Tem um helicóptero aqui, rapaz. Olha. Tem vários helicópteros aqui onde a gente tá indo. Pelo menos era pra ter, né? Porque isso daqui é um heliponto. Caso vocês não conheçam, aqui no GTA V tem uns esse lugar aqui que é realmente um heliponto. E tem um helicóptero da Sky. Mas eu não quero da Sky. Eu quero algum outro. Que droga. Ai, droga. Não tem nenhum helicóptero aqui. Apareceu aí, ó. Olha esse. Não queria um helicóptero? Saiu um helicóptero. Que da hora, Homem-Aranha. Vou pilotar ele, mané. É, pilota isso, ó. Nossa. Por que que eu boto na frente? Galera, eu não faço a menor ideia de como piloto esse helicóptero. Eu acho que o Homem-Aranha é responsável pelas armas. Eu sou responsável... Isso não é mesmo. Uou. Que da hora, Homem-Aranha. Como é que eu boto a roda pra dentro? Será que não dá? G. G. O meu não vai. Acho que essa roda é só pra fora mesmo. Uou, ele tem míssel. Olha isso, ele tem míssel, galera. Você que solta os mísseis. Uou. Minha um metralho. Eu acho que o Thomas do trem não vai ser... Uou. Não vai ser páreo para a gente com esse helicóptero boladão, galera. Ai, cuidado, 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 Sonic. Eu não sei pilotar esse helicóptero muito bem, não, Homem-Aranha. Cuidado, cuidado, Homem-Aranha. Olha, Sonic. Calma. Já sei, a gente pode ir pro trilho do trem. Ai, meu Deus, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não, 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 não. Ah! O que que aconteceu, Sonic? Ai, droga. O helicóptero perdeu o controle porque você apertou o botão de nitro, seu Homem-Aranha danadinho. Eu não apertei botão nenhum. Ah, droga. E agora... Vai aparecer outro aqui, ó. Como é que eu vou arrumar outro helicóptero? Será que vai aparecer outro Homem-Aranha? Galera, esse Homem-Aranha, ele tá muito doido. A gente tem que ir logo lá pro trilho do Thomas porque já deu de enrolação. Eu vou lá e já volto. Tamo chegando, Homem-Aranha. Agora, uou, o Thomas já tá no trilho, mas ele tá parado. Por quê? Ele é lesado? Nossa, que doideira. Nossa, ele deve... Ele tá matando pessoas no trilho. Ele tá matando pessoas no trilho. Uou, 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 uou. Toma, garota. Vou acabar com todos. Vou ter que tirar nele, vou tirar nele. Pronto. Vai, vai, vai. Toma. Uou, nossa. Ele tá voltando, ele tá voltando. Ele tá voltando, ele tá voltando. Toma. Nossa, ele tá dando pirueta, galera. Ele tá dando várias piruetas. Toma. Toma, Thomas. Toma, Thomas. Toma, Thomas. Uou. Ele tá dormindo, galera. Eu acho que ele... Eu dei uma deitada. Calma, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Nossa, esse Thomas o trem... Uou, o que aconteceu com ele? Cuidado, Homem-Aranha. Ai, eu acabei caindo aqui. Uou. Será que conseguimos derrotá-lo? Será? Vou dar uma olhada. Deixa eu averiguar o Thomas. Nossa Senhora. Meu Deus. Ele levantou. Droga, droga, droga. Volta pro helicóptero, Sonic. Volta pro helicóptero. Uou, ele destruiu o helicóptero. Ele é muito mais forte do que eu pensava. Cadê o helicóptero? Nossa, ele quebrou o helicóptero todo. Agora ferrou. Eu tô a pé. Toma. Mais um gol. Socorro. Toma. Meu Deus. Você não me mata. Você não me mata. Ferrou, ferrou, ferrou. Toma. Ai, droga. Tô errando tudo. Ele é muito poderoso. Toma. Ai, droga. Não, não, não. Ele vai me engolir. Eu vou engolir. Cérebro, Pâncreas. Pâncreas, cérebros. Olha o rosto dele. Ele é muito aterrorizante, esse Thomas do Trem. Ponto X. Toma. Ele tá voando. É, galera. Olha só. Eu acho que não conseguimos ter. Eu acho que não foi possível o helicóptero derrotar o Thomas do Trem. Então, infelizmente, nós perdemos. Achei outro helicóptero. Beleza, beleza. Eu não vou desistir ainda. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais um pouquinho. Ah, vem a casa. Toma. 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 Tá doido. Vamos conseguir derrotá-lo, galera. Eu acho. Calma, calma, calma. Ai, vou correr daqui. Vou correr daqui. Toma. Toma. Não podemos deixar ele fugir. Não podemos deixar ele fugir. Vamos atrás dele. Vamos perseguição. Perseguição. Uou. Que vídeo incrível, pessoal. Nossa senhora. Vai ter perseguição agora. Ele vai sair correndo. Uou. Ué, ele já caiu? Nossa. Até que ele é mais fraco do que eu pensava, galera. Uou. Finge de morto igual cachorro. Tchau, Sonic. Droga, 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 droga. Vai, 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 vai. Não me persegue. Nossa senhora. Volta aqui, Thomas. Vou jogar o helicóptero em cima dele. Vou pular. Vai, vai, vai. Helicóptero. Cai nele, helicóptero. Será que o helicóptero vai cair em cima dele, galera? Se cair, vai ser muita cagada. Tu vê? Ih, caiu longe. Esse... Esse trem burro da pele... Cadê o Homem-Aranha também? Ai, tô morrendo. Toma. Toma, trem. Derrotamos o Thomas. Agora sim. Deu certo. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.